Fala molecada, chegando com mais um experimento pro canal Geração Gamer E hoje pode ser até o início de uma nova super série Que em breve pode estrear aí no canal Eu tô falando do modo carreira jogador goleiro no FIFA 22 Vocês curtiram demais, cara, e a gente tá detonando aí com o Gera Quem sabe ao fim da carreira do Gera a gente comece uma com o Gerinha aqui no FIFA 22 Mas pra gente ver se vale a pena ou não, nada melhor do que experimentar esse modo da EA Sports Então bora pra cima, já se inscreve, ativa o sininho e me siga lá no Instagram Deixa muito like nesse vídeo pra impulsionar e eu saber se vocês realmente querem o futuro Mais uma outra série de goleiro ou quem sabe de atacante também Vai ter muita coisa maneira, tanto no FIFA quanto no PES 2021 O eFootball ainda é uma incógnita E sem enrolação, hashtag partiu Chuteira tem que ser a preta, pra goleiro combina muito bem Agora em questão de luva a gente pode dar uma modernizada Já que ele tá com aquele uniforme, porém a gente não sabe o nosso clube, né? Mas vamos gastar uma grana e já comprar logo de cara uma luva da Adidas Essa verdinha é top demais E saca só como tá ficando o nosso goleiro No passinho do Michael Jackson ou sei lá do que cara Ele tá dançando e tá comemorando Nosso goleirão tá preparado pra fazer sua estreia no futebol profissional Fica ligado que a gente vai deixar no nível mais difícil possível o Ultimate Pra termos mais possibilidades de receber chutes a gol O objetivo aqui não é vencer as partidas e sim ser testado Pra ver se a inteligência de defesa da EA Sports aqui no FIFA é melhor ou pior que o PES 2021 E se vale a pena ou não jogar um rumo a estralato de goleiro Ou no caso aqui, o modo carreira jogador goleiro Quis o destino que a gente fosse começar aí na Chapecoense E na verdade escolhemos a Chape pra começar a carreira E estamos em um torneio de pré-temporada Champions Trop Onde vamos enfrentar esses três times aí logo abaixo E Gerinha já dando entrevista, mano O novo aposta da Chapecoense tá ali fazendo as fotos E dizendo que tá entusiasmado pra brilhar nesse novo clube O primeiro da carreira dele E tá então, molecada, saca só O Gerinha tá entrando em campo agora A gente tá indo pro jogo Saiu o goleiro reserva E o objetivo é tirar nota 7 Aqui no FIFA, pra quem não conhece Tem várias outras metas que são bem diferentes aí Do rumo a estralato de goleiro no PES 2021 Vamos lá, cara Vamos ver qual é como controla Que normalmente deve ser de início, cara Muito parecido E a gente vai ter que utilizar outra câmera aí Pro Gerinha pegar todas O jogo tá acabando É só um jogo contra o Córdoba E os próximos a gente já começa de titular E o nosso time acaba de fazer 1x0, cara Com 83 minutos, pelo menos O Gerinha tem estrela Ele chegou e o time já abre o placar E tem bola ali, molecada Vamos lá pra sair de soco Deu bom, hein Ótima interceptação A gente tá com nota 6.3 Precisamos 7, se eu não me engano Mas acredito que não vai dar tempo, né O jogo tá acabando Uma coisa maneira aqui, velho Que dá pra ver no modo carreira de goleiro do FIFA Que você consegue ou ver o jogo Ou focar aí no seu goleiro Olha só Eu tô agora focando nele Porque o lance é muito perigoso Mas agora eu foco até na bola Pra ver o ataque O contra-ataque do nosso time Isso é algo que deveria ter no PES E quem sabe possa ter aí no eFootball Quando sair o rumo a estrelato O jogo tá acabando, molecada Já nos acréscimos O time deles vai tentar mais uma descida Vamos voltar pro gol Aqui é diferente, mano A inteligência é um pouco melhor Os caras chutam de longe Aí o Gerinha já tá no gol Pra se posicionar É tranquilo Tô colocando essa câmera Pra ver uma vista aérea Mas a gente tem que escolher uma boa E essa não é boa Nem deu tempo de manter ali O canto, cara Pra proteger É empate do time deles Mas tá certo, mano Primeiro jogo aí A gente tá pegando as manhas Nos controles E eu comi muita mosca Eu não me posicionei ali Pra fechar Aí o Gerinha A gente jogou apenas 5 minutos Desse primeiro jogo Pra ver como é que tava funcionando Segundo jogo Entrando novamente No finalzinho da partida 80 e poucos minutos Lá vai o Gerinha Tem que tirar nota 7 Tem que ter um índice De 50% de defesas Por gol sofrido E não sofra mais do que 2 gols A Chape tá tocando Tá tentando Quase, quase o primeiro gol Estamos de olho na partida Agora com a câmera No nosso goleirão Bora ficar ligado Que o Patronato Vem chegando Vai preparar Bateu no canto Eu demorei Pra pular, mano Demorei um pouquinho ali Tomamos o gol A gente tá apanhando feio Os comandos aqui São muito mais manuais Do que no PES 2021 Gerinha num ataque Nesse momento E teve gol A hora que a gente foi Pro ataque A Chapecoense empata Saca só, mano Aí tá as notas A gente tá perdendo XP Perdemos 15 Nesse último jogo Objetivo melhorado Pra 8,5 Que tão pedindo ali Evolução nossa Tá subindo, cara Mais um pouco de XP 1620 A gente chega O nível 2 de goleiro E tem os objetivos agora E bora ver se o treinador Nos coloca mais tempo Durante a partida O técnico já tá na bronca Estou bastante descontente Com você ultimamente Terceira partida A alteração aí Vai entrando Gerinha Júnior No lugar do goleiro titular Mais uma vez Os objetivos, hein Saca só, hein Maluco Vai tentar bater de longe Vem dando o passe Vem troca de passes Pra bater Como que pega, papai? Não tem como O cara soltou um torpedo E a gente nem conseguiu Pular dessa vez Eu tava moscando, hein Cara A gente tava segurando No sistema de marcação Do PES 2021 Pro goleiro pular Saltar No caso ali O X do Playstation 5 Mas aqui, cara É diferenciado Você tem que mover O goleiro pra defender É no RS No R No caso O controle analógico Direito Aí vem o time dos caras, hein Agora a gente tem que defender Vamos usar o sistema Que a gente viu ali Nos controles É bola no camisa 10 O toque Agora ele pulou, cara Só que uma bola dessa É indefensável Começando o campeonato brasileiro O jogo contra o Peixe Estamos entrando aos 83 minutos E vem bola aí do Santos No R Você escolhe o canto pra pular E vamos Agora sim, moleque Agora ele saltou Tá lá, mano Já jogamos umas 5, 6, 7 partidas Estamos indo em outra E vem os caras aí Chegando a batida Gerinha Defendeu Aí sim, papai Aí sim Agora finalmente descobrimos Como defende Pra quem não sabe, cara Você tem que segurar o botão No caso L1 do Playstation 5 Pra se posicionar melhor E depois você escolhe a direção No R O analógico direito Do seu controle Pra você saltar no tempo exato Vai fazer a defesa E a gente fez Vamos lá que tem mais Cuiabá tentando o segundo gol Aí troca de passes Vai cruzar Se cruzar complica Tem vários jogadores ali Pulamos muito bem de novo Eu acho que vale a pena Aí no futuro Fazer um rumo de goleiro Mas vocês que decidem Deixem aí nos comentários Tamo junto sempre E até a próxima Má